Alô você! Tudo bem, pessoal? Galera, é o seguinte, sou o professor Yomar e hoje eu quero dar uma dica para você, professor, que está nesse mundo remoto nesse momento. Galera, é um link fantástico, uma extensão do Google Chrome, onde você pode fazer as suas avaliações via formulário, lá do Classroom, o meio de voz. Então, se por um acaso você tem um aluno com deficiência visual, ele tem que ouvir pelo menos a pergunta. Então, você, ao invés de escrever a sua pergunta, você vai gravar a sua voz e mostrar para ele como ele responder também por voz. Basta ele baixar essa extensão, beleza? Então, se liga que depois da vinheta eu vou te explicar tudinho. Valeu! Aguarda aí, hein! Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então, vamos ao vídeo? Então, pessoal, a extensão é essa aqui, Motes, Voices, Notes and Feedback. Se você vai colocar aqui, adicionar a sua extensão, ele vai verificar. Pronto! Ele já adicionou. Quando você for fazer isso pela primeira vez, vai aparecer essas informações. Então, vamos a elas. Primeiro, você é maior de idade? Então, sim. E ele vai pedir para você se inscrever utilizando o login do Google. Beleza! Agora, já está. A opção aí vai aparecer as seguintes perguntas. São quatro. Primeira, é para educação ou outra coisa? Então, para educação. E aí ele vai perguntar, qual é a sua disciplina? Cara, minha disciplina é física. Então, eu vou colocar Ciências aqui. Próximo. Quais as notas que você ensina? Ou seja, as séries. Eu vou colocar aqui, ó. Eu acredito que nono ou décimo segundo ano seria do Ensino Médio. Então, vamos a este. Em seguida, ele vai pedir o nome da sua escola. Pessoal, já instalamos a extensão. Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Que esta extensão, ela tem a versão livre e também tem outras duas versões que são pagas. Aí eu vou mostrar a pequena diferença entre elas. Primeiro, todas elas podem fazer gravações, só que a livre é de até 30 segundos. Ok? E a outra principal diferença seria essa situação de traduzir, que não acontece com a versão livre. Mas, na versão livre, há a possibilidade de fazer todas as suas avaliações para o Classroom. Ok? Então, vamos utilizar lá no Classroom. Então, pessoal, vamos iniciar nosso formulário. E eu escrevi aqui uma questão muito simples, onde tem movimento retilíneo uniforme. Tem aceleração? Sim ou não? Uma múltipla escolha. Para gravar a voz, eu venho aqui, ó. Clico. Olá, alunos. Movimento retilíneo uniforme. O MRU tem aceleração? Sim ou não? Done. Pronto. Já gravou aqui. Aí você fala assim, como é que eu enxergo isso? Você vai vir nesta parte, onde tem visualizar, e já aparece para o aluno dessa forma. Olha aqui, ó. Olá, alunos. Movimento retilíneo uniforme. O MRU tem aceleração? Sim ou não? Bacana, né, pessoal? Muito legal, não é? Vamos melhorar um pouquinho mais? Acontece. Agora, vamos montar uma segunda questão. Na segunda questão, eu vou pedir assim, não vou escrever, vou escrever não. Só vou colocar 02 e vou pedir para o aluno fazer o seu próprio comentário. Olá, aluno. Você pode me dizer qual é a principal diferença entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado? Grave seu áudio. Pronto. Fechei. Agora, o aluno vai ter a opção de, eu vou colocar aqui, ó, parágrafo. Bom, vamos verificar como ficou o nosso formulário? Olha aqui, ó. Pergunta 1, pergunta 2 e ele vai ter que, ele vai ouvir aqui, ó. Olha o aluno escutando. Olá, aluno. Você pode me dizer qual é a principal diferença entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado? Grave seu áudio. Se o aluno está no seu computador, ele vai, e ele tem que estar com essa extensão instalada, ele vai clicar aqui, ó, e vai gravar a sua resposta. Olha, professor, eu acho que a diferença é a aceleração. O MRUV tem aceleração e o MRU não tem. Ok, galera. Fiz essa brincadeira com a voz, mas vocês sabem como é que funciona. Eu só queria tentar diferenciar as vozes. Bom, vamos às respostas? Olha só. Na resposta, eu consigo verificar o áudio. Como? Quando eu abrir uma planilha... Pessoal, agora eu já abri a planilha, eu quero ouvir as respostas do aluno. Olha só que interessante. Quando eu passar o mouse sobre as respostas, vai aparecer esse ícone. Eu só venho e escuto. Olha, professor, eu acho que a diferença é a aceleração. O MRUV tem aceleração e o MRU não tem. E aí, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham gostado bastante. Então, deixe seu joinha. E, se for o caso, compartilhe com seu amigo, professor, seu colega de trabalho, como ele pode fazer um formulário diferente. Mas, antes, explique para o aluno que ele tem que colocar essa extensão no seu computador para conseguir gravar respostas no Google Formulário. Beleza? Um abraço a todos. Bom trabalho. Sucesso, gente. Valeu. E aí, gostaram? Então já sabe, né? Os acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e, se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariemar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!